Olá a todos, pessoal, veja-me a muito boa tarde, início de uma boa noite para si, início de uma boa noite para todos os nossos seguidores que começam a entrar aí desse lado. Boa tarde a todos vós, com dias cheios de afazeres, de bons comeros, mas acima de tudo de muita boa disposição. Boa tarde à minha seguidora e mega fã, número a minha Marco Paulo, à nossa Lidia Gomes, ao Elzinho, à Fátima Consenção, à Elsazinha, às Aromáticas Vivas, ao Vítor, ao Elzinho, à Constantina, à Gurdes Silva, ao Vaz Dora, à nossa Cristina, à Gurdes Brandão, à Ana Fernandes, ao António Gomes, ao António Gaspar, o Sr. João, ao Jorbalino, também que está aí o Sr. Jorbalino, e a Dona Odegarda, que nos veio desse lado, o José Martins, e a nossa Dias Pauino, ai, a Dona Saudade, que também está por aí, está, está toda a gente aqui assim já bem junta e bem pronta para um grande directo, um directo destas nossas Aromáticas Vivas. Hoje, eu sou o Chef Álvaro de Ardindas, estes são os sabores que nos juntem, mas temos um directo com alto apoio das grandes vidas fantásticas Aromáticas Vivas! Aromáticas, aqui assim, bem vivas, dentro dos vizinhos e que dá para toda a gente. Ai, Chef, as suas Aromáticas são tão vivas e tão gostosas. Ai, não que não são, são aromáticas das boas e que dão bom menino e pá menino. Ai, não que não dão. Malta, já estou aqui a tirar a minha erva azeda e aqui o meu Surrelo dos Boscos. Ai, se eu gosto do meu Surrelo. Ai, às vezes vejo aquela Surrelo dos Boscos, assim olhar para mim. Hum, ai, dou-lhe uma dentada e aí, assim, ai, que coisa boa e coisa gostosa desta vida. Bem, minha delusinha dos Açores e Mónica Peixico e Maria de Burges e Gertrude Esbarro e Dona Constantina. Hoje vai ser um directo, uma bela saladinha. Estão dias de muito calor e nestes dias está por sempre bem uma salada. Salada que nos dá a ideia de foscura. Salada que nos dá a ideia de saúde. Salada que nos dá a ideia também de saudade. Ai, que não que dá. Ai, às vezes aquela saudade daquela bela salada. Dá-nos, sim, senhora, uma salada que nos dá a ideia de virtude e, acima de tudo, de bons ingredientes na nossa gastronomia. Tenho aqui, assim, uma mesa repleta de belos ingredientes ao pé de mim. E até vou meter isto aqui, assim, mais para trás para vocês perceberem que isto vai de encho, de um encho ao outro. Vai aqui, assim, de uma ponta à outra. Coisinhas boas desta vida. Boas mais as nossas aromáticas vivas, aqui, assim, dentro dos vasos. Claro que hoje vou fazer uma saladinha de frango com brinjela. Mas, no fundo, vai se chamar uma saladinha com figo. Uma saladinha de frango, figo e, neste caso, erva azeda. Claro que vai dar um toque de sorrel dos roscos, mas vai ser, aqui, assim, uma salada toda fresca e alternativa. Porquê é que eu escolhi estes ingredientes para esta salada? Por um lado, tenho aqui, assim, uns figos bem gostosos. E, se eu gosto de figos, quem me conhece muito bem, sabe que eu adoro um belo figuinho. Ai, não, que eu não gosto de um belo figo. Às vezes abre aqui, assim, um figuinho ao meio e dou uma dentada no figo e digo assim... Hummm... Hummm... Que belos figos. E eles são doces. O que é que é que acontece? Quando pegamos num figo doce e complementamos com um frango que dá-se um toque mais salgado e uma erva azeda e um sorreuzinho dos bosques... Vejam só assim, fazemos, assim, um género de uma mini sandocha. Aqui, assim, o frango, o sorreuzinho e estas coisas todas e... Hummm... Hummm... E que ingredientes doidões são estes? Eu digo sempre ingredientes doidões que são aqueles que temos à mão. Figos, bem bons, claro que sim. Frango, brinjela assada. Depois podemos complementar com alho, para quem quiser aquecer um bocadinho de alho e de cebova roxa. Os tomates também são sempre essenciais para inúmeros pratos. Aquecer um bocadinho de rabanete ou rabado ou fresco, que fica sempre assim bem bom. Então, claro que quem quiser diz, ah, chefe, mexe mais rabanete, mais pepino, é para ingredientes que sejam que deem um frescura. Claro que para dar aqui assim uma base, podemos ir buscar um bocadinho de rúcula, porque aqui a rúcula nem... é só mais uma genta de volume e depois vamos buscar ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas. Claro que todos estes ingredientes, mais uma cebolinha, mais isto ou mais aquilo, fica sempre do melhor que há. No entanto, eu hoje, antes de avançar por esta salada adentro, tenho que dar os parabéns. É uma seguidora, mas que no fundo também é uma grande amiga. A nossa Paparocas da Avalana. Vocês já sabem que quem quiser chegar à nossa tarde, tem que passar aqui pelo nosso direto. E vocês já sabem que já várias pessoas passaram por aqui. Umas é bem, outras é mal, mas todas elas chegaram à nossa tarde. E claro que sim, e fizeram uma magia acontecer. No fundo, a Paparocas da Avalana passou por aqui também, no nosso encontro de seguidores, e tive a oportunidade de poder estar com ela. Poder provar o seu torcinho do céu, as suas doçarias e os seus pratos, que são sem sombra dúvida fantásticos. É verdade, a Paparocas da Avalana é a avózinha que nos enche o coração, que nos enche a alma, e que no fundo, eu hoje tive a oportunidade de levar ao programa da nossa tarde, da nossa FTP1, junto com a nossa Tânia Ribas da Oliveira, a Tânocas do meu coração. Que eu aproveito também já para mandar um grande beijinho para a minha Tânocas, para a minha Tânia Ribas e também para toda a equipa da produção da nossa tarde. Bem, o que é que acontece? Como é certo, a Paparocas fez a magia acontecer, levou ali um torcinho do céu, a boa da tijolada, não é joaquim Silva, até o meu primo que também já lá foi, foi o que chamou de Top Model, é verdade. E o que é que acontece? Olha, eu nunca me desiluto e sei que a Paparocas fez ali um ótimo trabalho também, não é na minha cozinha, é na nossa cozinha, porque é a cozinha da nossa tarde, que é de facto a cozinha que é o nosso lugar. Bem, muito obrigado a Paparocas, pela sua ótima prestação, pelo seu belo desempenho. Agora, menos conversa e mais trabalho já diria a minha avózinha. A minha avózinha já estaria a dizer, chega o Fábio, estás aí para cozinhar ou para falar? E a digo, para fazer das duas, porque também temos que agradecer, agradecer a todas as pessoas, também temos que agradecer o Cic, está aí da sua, agradecer aqui às nossas aromáticas vivas, estão aqui assim bem à mão, e fazer a magia acontecer. Para começarmos a fazer a magia acontecer, vou começar aqui assim a torrar umas velas nossas. Ai, se eu gosto de nozes, eu, tu, eu, nós, nós, eles, aqui assim, vamos torrar umas nozes. Para essas nozes ficarem assim, mais torradinhas e mais engraçadas, podemos lhe dar assim um toque bem alternativo nas nossas nozes. Eu estou-vos sempre a dar ideias de como poder utilizar, assim, diferentes ervas aromáticas, podemos saltear aqui assim as nozes com um bocadinho de azeite, o azeite vai fazer com que, assim também, as nozes ajudassem a cortar, que tenham mais a luzidade também do próprio azeite, e podemos vir buscar tomilho, segurelha, podemos vir buscar aqui assim 30 mil ervas aromáticas em xeque. Por exemplo, porque não às vezes um bocadinho de tomilho? Porque não às vezes um bocadinho de segurelha? Ai, segurelha, se também há das nossas aromáticas vivas. Há segurelha, que é mesmo de trás a aromáticas. Aqui assim, meto aqui assim um bocadinho de segurelha, aqui assim para cima, e bota aqui assim para baixo. Bota, isto direto de hoje, bota a segurelha, bota tudo. Ai, a segurelha com as nozes. Ah, malta, é assim, esta aqui não fazia parte, mas no fundo, para eu vos dizer que, muitas das vezes, conseguimos aromatizar até mesmo os frutos eiros com as ervas aromáticas. Claro que o meu objetivo de hoje é conseguir-vos passar assim alguns trucos utilizarmos mais ervas aromáticas na nossa gastronomia e menos sal. Também como uma técnica de promoção da nossa saúde. Claro que as ervas aromáticas, aqui assim, quando puxadas com os nossos frutos secos, ficam assim bem gostosas e bem deliciosas. Vejam só aqui assim, estas nozes sensualonas, torradinhas, é pá, eu nem sei o que é que vos diga, que isto aqui assim está mesmo bom, bom, bom demais. Eu sinto esta noz, ui, que grande a noz. É pá, isto, esta noz está mesmo assim naquele ponto de loucura, com o aromazinho da própria segurada e do azeitezinho da nossa noz, que isto é bem bom demais. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Vou começar a fazer das boas e vou ter que começar a marcar os nossos figos. Ai, se vais marcar os figos, seu malandro, vou marcar aqui assim os figos, hein, sim senhora. Para marcar os figos, temos de ter assim um corte bem certeiro no fio. E o que é que é um corte bem certeiro? Hum, é este corte assim. Hum, estão a ver o nosso figozinho? Vamos colocar o figo numa frigideira com um pouco de azeite. Ou seja, vamos colocar assim um bocadinho de azeite na base e os nossos figos a brasearem cá para dentro. Ai, chefe o Fábio Bernardo Lima. Que belo figo braseado que você vai aqui assim fazer. É verdade. A frigideira está bem quente e vamos começar a brasear todos os nossos figos que aqui temos bem à mão. Quanto mais braseamos os figos, vocês perguntam assim Chefe Fábio, existe algum truque fabulástico para brasear melhor o figo? E eu digo sim. A introdução de alguns ingredientes. Um bocadinho de mel, que fica sempre bem. O mel ajuda sempre a caramelizar tudo isto um bocadinho mais. Ai, como se fosse um bocadinho de mel. Mas o mel juntamente com o figo, hum, ajuda a dar o quê? Ajuda a dar aquele toque de doce. Agora precisamos de ir buscar elementos ácidos. Ai, chefe o Fábio Bernardo Lima. Que elementos ácidos ou frescos é que podemos ir buscar? E eu digo, todos e mais alguns. Podemos ir buscar aqui assim o nosso surreal dos bosques que parece nada mais nada menos que aquelas ervas azedas. E o que é que acontece? O surreal dos bosques, quando começa a levar aqui assim com o melzinho começa a libertar assim uma certa acidez. E a fazer assim um molhinho para os nossos figos que fica assim bem, bem, bem gostoso. Bem, bem, bem delicioso. Não sei se vocês também têm o hábito às vezes de cozinhar com o surreal dos bosques mas já sabem que todas estas ervas aromáticas aqui desde surreal dos bosques erva azeda, ai, cheia azeda aqui assim, manjericão roxo salsa, coentro, segurelho tomilho, ai, tominas micro-radentes, flores comestíveis tudo isso e mais alguma coisa e mais um par de botas está disponível também na loja online das nossas aromáticas vivas. E se são das aromáticas, são bem vivinhas. Ai, são vivinhas da silva. Ai, não, cada um são bem vivinhas são aqui umas aromáticas que dão mesmo para o menino e para a menina. Bem, assim, vamos vamos virando o figo cada um vai virando o seu figo conforme mais gosta Ai, se o figo vai virando ó malta, é assim cada um vira o seu conforme tiver a mão. Vejam só aqui assim o figo vai ficando bem caramolizadinho bem no ponto. Então, já vimos aqui uma técnica de utilizar as ervas aromáticas para o malto mais secas nos próprios frutos secos fazer com que elas colhem e dão assim um toque crocante mas para tu atrasar aqui assim também o contraste dos elementos entre o doce do figo e do mel e o azedo do nosso próprio sorrel dos bosques. Bem, claro que eu estou a trabalhar aqui assim com as nossas aromáticas vivas nas quais vocês sabem que sem sombra de dúvida eu sou chefe, embaixador e com muito orgulho. Ai, és embaixador! Sou xixenhor com muito orgulho e represento as nossas aromáticas vivas mas também toda a equipa toda a equipa que todos os dias trabalha em Viena do Castelo é a verdade das estufas que aquilo é uma produção que no fundo é biológica que aquilo não é banada que aquilo são os animaizinhos que andam lá todos à solta nas ervas e aqui é o cinto e eles todos os dias trabalham para que cheguem as ervas aromáticas mais frescas à nossa casa e à nossa cozinha para podermos fazer a magia. E é com grande orgulho que eu posso ser assim. Claro que eu trabalho com inúmeras marcas e vocês sabem disto mas é com grande orgulho que eu digo que trabalho com as nossas aromáticas vivas. Porquê? Porque por um lado é uma empresa que trabalha muito na parte da inclusão. Inclusão não somente social normal mas também na parte toda da inclusão de pessoas com algumas deficiências nos diferentes postos de trabalho o que é algo fundamental. É uma marca portuguesa. É uma marca da nossa Viena do Castelo terra mais portada. Nunca posso dizer que é a terra mais portuguesa de Portugal mas é uma terra bem portuguesa com certeza. terra do navio Gil e Hermes que dava apoio à pesta do bacalhau terra de boa gastronomia terra do meu grande amigo Augusto Canário do São José do Minho terra de boa malta com certeza e terra também da taberna do Necas pá, no fundo é uma empresa com certeza. E o que é que acontece? Uma pessoa tem as melhores ervinhas ao pé de nós e quando eu tenho as melhores ervas do mundo para cozinhar tinha que vos passar a vocês também a que assim os melhores truques e ricas para cozinharem com estas ervinhas aromáticas. Vejam só aqui assim ai o nosso filho ai chefe parece uma borboleta aqui assim com o sorrelzinho dos bosques por cima mas também o sorrel dos bosques caramelizado aqui assim com o mel fica mesmo bom, bom, bom demais. A nossa Ana diz que prefere figos sem brasear mas a Ana é algarabia e lá os figos no algarve são com certeza muito bons às vezes sem brasear ficam assim bem gostosinhos. Agora o que é que eu lhes fazer? vamos começar a montar tudo isto num prato podemos montar isto tudo num prato mais fininho ou começar a montar tudo isto num prato maior vai depender muito do que é que a gente queira tenho o frango que foi cozido ou assado com a nossa berinjela aqui a berinjela foi para dar aqui assim um toque mais de luz hoje tenho aqui assim um prato para o jantar mais uma boa salada claro que mais baixinha no ponto de vista dos hidratos de carbono mas na mesma bem gostosa. Vou chegar aqui assim ao pé de mim e vou buscar um pratinho neste pratinho vou meter uma base de rúcula agora o que é que vos vai surpreender? Ao contrário do que é usual que muita da gente utiliza saladas e às vezes as ervas armáticas só para temperar eu aqui vou utilizar as ervas armáticas mesmo para dar estrutura ao nosso prato vou buscar aqui assim uma mão cheia vejam só mesmo uma mão cheia de erva azeda para cima do nosso prato para dar estrutura à nossa salada vejam só não é uma nem duas mas mesmo assim uma mão cheia de erva azeda para dar aqui assim um saborzão do outro mundo e a mindazinha diz que ontem andaste a dançar à música do grande Augusto Canário e andei-se e se virem até partilhar aqui com todos vocês um videozinho na minha página dos bons momentos que o que faz falta no fundo é bom que exista alegria é bom que exista magia e fantasia no ar bem é sim senhora bem então temos a nossa rupa a nossa base da erva azeda de seguida que também não é tão usual não é colocar um manjericão rasgado não é mesmo pegar nas nossas folhinhas de manjericão ai chefe Fábio o seu manjericão agora estou-me a perguntar oh chefe Fábio o seu manjericão está podre ou o quê? está roxo? é roxo mesmo é uma variedade de manjericão não está podre é mesmo assim é bem bom e bem gostoso e tem aqui assim uma folhinha verde que é mulato é manjericão mulato bem e malta vocês sabem que isto ainda vai haver muitas novidades no mundo da erva bem sabem que temos aqui uma seguidora que diz que saudades ai saudades quando era miúda e de manhã cedo antes de ir para a praia já estávamos a comer uns figuinhos apanhados na figueira eu sei bem que memórias são essas mas também tenho aqui uma figueira no meu quintal ou mais propriamente no quintal mas é como se fosse meu porque nós trabalhamos em comunidade e o que é que acontece às vezes está por sempre bem podermos ter aqui assim um belo figuinho apanhado do nada ao pé de nós bem, o que é que eu aqui vou fazer vou rasgar mesmo assim ai, se é rasgado se é desgarrada aqui assim umas folhinhas de manjericão aqui assim para cima da nossa saladinha vejam só não sei se estão a ver aqui a base aqui assim era baseia da manjericão uma salada com base de ervas aromáticas sim uma boa base de ervas aromáticas para dar assim contraste de sabor à nossa salada claro que vamos ter que vir buscar aqui assim uns rabanetes ai, isso é fofá um belo rabanete aqui assim pegamos os nossos rabanetes e vamos laminar uns rabanetezinhos há uma alta para casa aí desse lado não sei quem é que vocês gostam assim do belo rabanete há gente que gosta vai gostando de diferentes rabanetes assim em diferentes alturas da vida e do ano um belo rabanete sabe sempre bem aqui assim um rabanetezinho bem bom e bem gostoso pegamos aqui assim o nosso rabanete e vamos laminando o nosso rabanete todo para cima da nossa salada claro que aqui o rabanete dá foscura mas também dá cor dá sabor dá no fundo uma estrutura gloriosa a este nosso prato ai chefe Fábio os seus rabanetes ficam tão bonitos ficam muito bonitos sim senhora Maria Olinda ó Maria Olinda a excusa está sempre a agradecer porque isto aqui é a salada de todos nós é uma salada do povo e da nossa comodidade bem tenho aqui que fazer uma pergunta vocês aí costumam utilizar bons rabanetes na salada e aí também desse lado quem é que pega mesmo das folhas das ervas armáticas e rasga-as para dar mesmo base e enchimento à nossa salada eu sei que é sempre um belo truque e é um truque daqueles que devem ser sempre promovidos na nossa alimentação vamos pegar aqui assim num belo pepinozinho e vamos laminar o pepino ai há quem goste de fazer uma boa salada com os tomates e com os pepinos e aqui assim nós vamos laminar o nosso pepino com certeza que sim laminamos o pepino para a esquerda para a direita para cima para baixo para um lado e para o outro vamos laminando o nosso pepino com muito amor com muito carinho para ele ficar assim bem 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 no pepino pegamos no pepinozão e agora vamos amarfalhando o pepino ai há que amarfalhar o pepino para dentro da nossa salada vamos lhe dando aqui assim um toquezinho com o pepino tão fresco tão gostoso tão delicioso há épocas do ano em que muitas das vezes o pepino nos sabe melhor e é precisamente neste tipo de épocas do ano em que o pepino o pepino nos sabe mesmo como manda a lei um belo pepinozão e nunca nos podemos esquecer dos tomates há que mostrar também os tomates aqui para dentro claro que estes tomates são tomates também bem portugueses aqui assim o nosso tomatinho vejam só em que laminamos o tomatezinho e o tomate ligeiramente doce hummm bem hummm está mesmo como deve ser a nossa Ana diz que rasgada está aí a hora de trabalhar oh Aninha oh Aninha oh Aninha não me digas essas coisas que isto isto o verão ainda está a começar Ana oh Ana temos que ter força que o verão ainda está a começar e aqui ainda há muita saladinha para fazer ainda há muita folhinha para rasgar vejam só aqui assim hummm hummm que toque intenso bem maltazinha temos aqui muitos seguidores que nos estão a falar que a nossa jeudazinha por exemplo está-nos aqui a dizer que ontem lhe deram uns pepinos deram-lhe três pepinos às vezes há quem deu a par há quem deu a unidade ah malta eu já vi pepinos já vi gente a dar pepinos de várias maneiras e feitiços ah malta no que toca a pepinos o ideal é mesmo ir comendo com olha com alguma deslição a uma pessoa a uma pessoa dá sempre conta dos pepinos claro que dá bem então vejam só neste momento como é que está aqui assim a nossa base bem bonita o manjericão roxo erva azeda aqui assim o rabanete o pepino aqui um bocadinho de rúcula ai que coisa tão bonita coisinha tão gostosa está na altura de colocarmos ainda cá para cima alguns outros ingredientes e que ingredientes podemos colocar a cebola eu gosto sempre de uma bela saladinha com uma bela cebolinha e claro que sempre que posso aqui assim uma boa cebola roxa a cebola roxa que por um lado também vai dar aqui assim um toque muito semelhante do ponto de vista da cor com o nosso manjericão roxo e que vai ficar aqui assim um contraste e uma explosão de sabores porque é que eu gosto às vezes de fazer pratos em que às vezes trabalhamos as diferentes ervas aromáticas muito de acordo também com a cor dos ingredientes da base vou-vos dar aqui um exemplo fui buscar ruba verde e fui buscar erva azeda com toque de verde mas a erva azeda depois também tem um tal roxo então fui buscar o manjericão roxo se fui buscar o manjericão roxo o roxo vou aqui também buscar a cebola roxa depois tinha o nosso rabanete que também tinha aqui assim um toque meio roxo avermelhado então fui também buscar o tomate no fundo e buscar ingredientes que às vezes vão de acordo com o seu código de cores da própria alimentação não sei se vocês já ouviram falar no próprio código de cores da alimentação mas é uma das boas maneiras também às vezes para consulharmos diferentes ervas aromáticas nos nossos pratos a mindazinha diz que a neta dela de 9 anos já conhece o chefe Fábio Bernardino oh muito obrigado mindazinha um grande beijinho para a sua neta mindazinha e a nossa nonocas pede para mandares ai um beijinho para a mãe dela para a Conceixão a nossa anocas oh minha anocas da vida um grande beijinho para a sua mãe para a Dona Conceixão com certeza que sim Dona Conceixão um grande beijinho para si espero que cozinhe com muitas ervinhas aromáticas Dona Conceixão claro que sim hoje no nosso direto que tem o alto patrocínio das nossas aromáticas vivas o direto mais vivo de ervas aromáticas que existe na galáxia e no mundo temos aqui assim uma mega saladinha de frango e frigo com é manjericão roxo com erva azeda com o surreal dos bosques a surgir e a Bídia diz que esta salada está muito colorida pois está Bídiazinha eu estou-vos a dizer que eu sei andar nisto muitas das vezes vocês confiam e pensam assim ai será que o chefe o chefe está a saber andar nisto estou aqui assim vejam só a nossa ceboinha aqui assim às rodelas a rasgar sobre tudo isto vejam só adoro cozinhar assim com estes ingredientes tão frescos tão autênticos tão únicos ai que saborinha tão bonita já diz a Maria Gertrudes e a Dona Glória ai não que não é uma saladinha bonita vamos colocando estes ingredientes todos a serem complementados no nosso prato que é aqui assim um toque de fantasia maravilhoso assim a ceboinha toda a rasgar no meio destas ervinhas aromáticas todas ai assim ai que coisa boa que coisa gostosa desta vida bem já está isto assim tudo esta base mas ainda não está acabado não e a minha vina diz que não dizes o nome dela oh minha vina oh vinazinha da vida e trataste ah trata pois ela maltece a minha vinazinha oh vinazinha eu gosto muito sim você sabe disso mas às vezes uma pessoa está a cozinhar uma pessoa está a falar da erva da felicidade e da alegria e às vezes nem sempre uma pessoa consegue estar a fazer tudo ao mesmo tempo peço desculpa dona Lina mas sabe que eu tenho sempre em grande consideração agora o que é que vamos fazer vamos dar-lhe aqui assim um complemento de franguinho à nossa salada aqui o seu frango também para ir buscar uma questão aqui de um bocadinho da componente de proteína aqui assim uma proteínazinha choruda o franguinho cozidozinho fica sempre bem aqui assim para dar um toquezão à nossa saladazinha toda ai não colocamos aqui assim um franguinho cá para cima colocamos sim senhora e a minha carolina oh carolina da minha vida oh minha carolina a carolina pergunta se não para para cortar com a faca de baixo para cima oh malta eu é é estar a falar é cortar é oh malta estamos sempre estamos sempre a gingar uma pessoa o tomate isto é assim é zunga 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 parece o esgrimador agora o que é que vou fazer vou buscar aqui assim um bocadinho de brinjela e vamos adicionar ao nosso prato aqui assim a nossa brinjelini assada adoro trabalhar às vezes com ingredientes assados a brinjela também tem aqui assim um toquezinho de cor mais roxo e adoro oh malta às vezes ficamos com eles assados no verão ficamos sim senhora e estão-me a perguntar como é que hoje é a minha não ah malta às vezes assar a brinjela é uma arte é uma arte da assar a brinjela então vamos colocando aqui assim a nossa brinjelazinha toda sobre esta nossa saladinha toda vejam só que bela saladinha que aqui está a surgir agora em menos do nada temos que vir buscar outros ingredientes e vocês perguntam assim chefe o fábio Bernardino diz-me já o que é que a vossa vai buscar meu menino vou buscar aqui assim os nossos figozinhos que aqui estão bem à mão vejam só os nossos belos filhinhos aqui assim bem braseadinhos ai assim ai chefe o fábio o seu figo está tão chorudo está aqui assim tão chorudo e vejam só aqui com o nosso velzinho dos boscos aqui assim o figozinho bem namoricado aqui assim para dentro que está mesmo bom 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 demais ai que belo figo com certeza que sim um figozinho daqueles que nos puxa pela criatividade e pela imaginação da vida pela criatividade e imaginação destes nossos belos pratos assim um figozinho eu adoro figos malta eu sou muito goloso vocês já sabem e não é goloso demais também não é o crime do pecado da rua não mas sou sou goloso e adoro às vezes sentir assim um figozinho caramelizado vejam só entrar assim sobre o nosso prato com aquele toque sensualão e gostosão hummm bem este aqui parece uma sinfonia de Beethoven parece Beethoven isto um eu já não sei se é bom usar de seme e toque mas isto no fundo aquela mistura do sorrel dos bosques dá aquele toque ácido com o mel e a frescura do figo bem isto está mesmo do melhor que há ai não que não está agora ainda devemos pegar numa nozinha assim para cima só só porque sim aqui assim aquela nozinha porque sim ai que bela nozinha tão boa e tão gostosa só porque sim uma azeitoneca uma vez trabalhamos com a brinjela é sempre bom colocar uma azeitoninha por cima também só só porque sim aqui uma bela azeitoninha por cima vou buscar aqui um stabinzinho só para dar aqui assim mais no nosso prato uma ervinha azeda aqui assim só de lado só para só para não não ficar ali toda ali só de baixo para parecer que ela aqui também existe ó de cima à superfície e existe aqui assim a nossa bela ervinha azeda vejam só se ela não está aqui assim é padilas do nada vimos também buscar um bocadinho de sorrel dos bosques malta eu adoro cozinhar com sorrel dos bosques vejam só assim um sorrelzinho dos bosques olhem quem quiser também já sabe se precisarem comprem vão alojar da online das nossas aromáticas vivas podem utilizar o código promocional Bernardino 15 e elas chegam já à vossa casa com tanto amor e com tanto carinho que isto é a ervinha aromática da melhor da vida ou seja hoje vamos aprender a utilizar e a cozinhar com diferentes ervas aromáticas ervas aromáticas fantásticas neste direto com o grande patrocínio e apoio das nossas aromáticas vivas um direto bem vivo um direto bem gostoso que dá para o menino e para a menina e também para toda a gente no fundo temos aqui assim duas boas saladinhas só falta fazer um molho agora é que vai dar molho agora é que vai dar molho e ainda diz que essa salada da dieta não é nada não é nada foca hoje não é nada foca hoje estamos aqui assim em modo saudável agora o que é que vou fazer vou fazer uma boa molhanta temos aqui assim vejam só um bocadinho de mostarda Dijon vamos complementar a nossa mostarda Dijon com um bocadinho de sumo de limão para dar acidez vejam só aqui assim a nossa mostarda Dijon com sumo de limão bem bom e bem gostoso cá para dentro ai que coisa boa que coisa gostosa desta vida trabalhamos aqui assim a nossa mostardazinha Dijon toda ela assim com com pedacinho ai que coisa boa que coisa gostosa a nossa mostarda Dijon com um bocadinho de limão claro que se eu estou trabalhando direto estas nossas aromáticas vivas podemos ir buscar frescura do nosso manjericão aqui assim agora bem picadinho para dentro da base o nosso molho vinagrete mais uma qualidade das nossas ervas aromáticas vejam podem ser braseadas incorporadas nos frutos secos para ficarem secas podem ser aqui adicionadas por contraste num brasear de figos para puxar o contraste de também de acidez podem ser colocadas com base da própria salada ou ainda incorporadas diretamente numa base de molho como o fórmula estou aqui a fazer em que pegamos as nossas aromáticas vivas e aqui assim temos o nosso manjericão bem roxo e incorporamos diretamente na base do nosso molho este molho para ficar ainda mais intenso pode levar um bocadinho de alho eu aqui vou fazer uma recomendação para não pegarmos o alho podemos assim ralar o alho ou seja podemos pegar o nosso alho ralar o alho todo e o alho vai ficar mais fininho vai ficar assim um alho quase invisível fica quase como se fosse uma pasta de alho qual é que é a particularidade o alho aqui assim no aviso também estamos a trabalhar numa salada que leva assim a base da nossa o que é que esta salada leva leva uma base da nossa brinjela assada e do frango o alho também ajuda a puxar assim um sabor forte ao nosso preparado gosto muito também de cozinhar com alho e ervas aromáticas as ervas aromáticas que nos ajudam para além de reduzir a quantidade de sal na alimentação ajudam-nos também a dar mais sabor a todos os nossos pratos e a todas estas nossas confeções misturamos um bocadinho de azeite sobre esta base tão boa e tão gostosa adoro cozinhar com azeite a nossa gordura também de eleição da nossa dieta mediterrânica e vocês sabem que eu sempre falo em dieta mediterrânica lembrem-me também das dinâmicas que eu faço com a nossa direcção-geral da saúde no caso também sou chefe embaixador de uma alimentação saudável e equilibrada uma alimentação que pode-se e deve-se também sustentável e que no fundo também representam esta nossa marca das marcas vivas com todos os seus valores aqui assim um toque de azeite agora o que é que vamos fazer aí agora chefe não vai fazer isso por amor de Deus vou fazer sim senhora vou pegar no nosso filhinho e vou picar o filhinho todo para a base do nosso molho aí agora agora é que vão ser elas agora ai chefe o Fábio ai chefe o Fábio o chefe não está a fazer uma coisa tô sim senhora Mariodete tô sim senhora aqui assim vou ver isto tudo que está aqui ui deixa-me só aqui provar um molhinho ui hum bem sensualão ai que coisa boa malta deixa-me só provar mais um bocadinho epá hum bem sexy bem sinto-me mesmo a frescura deste manjelicão roxo assim hum no meio do molho cofigo bem que coisa doidona e robusta bem aí está mesmo bom 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 demais ai não que não está bom 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 demais está sim senhora bom demais Maria Constantina e eu ainda está a ouvir o nosso direto desde a Alemanha malta eu nunca me posso esquecer e tenho que vos agradecer a todos tenho que agradecer a todos os nossos seguidores a toda esta nossa comunidade que nos vê todos os dias nas diferentes partes de Portugal e do mundo somos cada vez mais e melhores mas somos cada vez mais apaixonados pela nossa boa cozinha e por esta boa gastronomia malta por fora em boa gastronomia vou-vos agora dar aqui assim um pano por menor aqui assim mais do pratinho estão a ver ou não malta vejam só aqui assim até vos estou a baixar sintam só isto aqui assim esta loucura esta tentação agora com molhinha escorrer sobre tudo isto ai chefe Fábio o que é que você me foi fazer meu menino o que é que você me foi fazer ai eu não acredito numa coisa desta chefe Fábio Bernardino ai eu não acredito que isto está tão gostoso ai não que não está gostoso Maria Biantina oh Maria Budubina oh Maria Constantina bom demais aqui assim com as nossas erbinhas aromáticas são aromáticas e são das vivas ai és vivinha da silva és é já dizia a minha abojinha és bem vivinha agora vejam aqui nunca confundam a obra prima do mestre com a prima do mestre de obras mas vejam só às vezes um pequeno apontamento no prato pode fazer uma grande diferença em tudo no vavor humm adoro comer ervas aromáticas à mão adoro rasgar estas ervinhas aromáticas sintam só Maria Biantina estás pronta para ver? vê só aqui assim aí assim aí que coisa já queres comer vejam se isto não é uma mistura de cores de aromas de sabores de coisinhas boas e gostosas vejam se isto não podia encher o nosso mundo de amor e de carinho e de muita alegria uau diz a minha amindinha super delicioso super fresco super gostoso e aqui tudo cheio das nossas aromáticas bem vivas aqui assim para encherem a mesa e o coração da alegria malta zona da vida olha eu já nem sei o que é que vos diga que isto isto onde está de comer e de chorar por mais está sim senhora então deixem-me aqui dizer das boas dizendo das boas hoje estamos num direto com o grande apoio das nossas aromáticas vivas um direto em que eu trabalho com diferentes ervas aromáticas estamos em época de calor mas em época de verão temos que buscar ingredientes mais frescos e muitas das vezes complementar com intensidade desta frescura eu decidi utilizar aqui a nossa erva azeda e também o nosso surrel dos boscos que é uma gana ótima para saladas claro complementei com um bocadinho do manjicão roxo e podemos utilizar algumas outras ervas aromáticas a gosto eu usei-se o urano mas podemos utilizar um tomilho para saltear ou outras ou as mesmas no fundo não há rendas para utilizar ervas aromáticas o mais importante é utilizar a criatividade e a imaginação começámos por torrar as nozes em que adicionámos um bocadinho de segureira mas podemos utilizar outra erva aromática na base das próprias nozes depois de termos as nozes bem torradas decidimos buscar aqui assim outros ingredientes neste caso o figo e com o figo adicionámos um bocadinho de surrel dos boscos na frigideira com o nosso figo em que ele foi crameizando lentamente o surrel e as folhas de surrel ficaram presas no figo que foi bem bom de seguida decidi ir buscar as próprias ervas aromáticas e fazer uma coisa que às vezes em Portugal não se vê tanto mas faz parte dos nossos padrões que é utilizar as próprias ervas aromáticas para usar enchimento e dar enchimento à própria salada folhas de erva azeda folhas de majelicão robustas ter uma boa base de salada com ervas aromáticas sabem que noutras culturas do mundo como por exemplo no Líbano eles fazem uns pratos por exemplo que é o Fatus que é precisamente uma salada em que leva ervas aromáticas aquilo não leva alface é salsa coentros são ervas aromáticas rasgadas que dão base às próprias saladas e muito também se utiliza às vezes na cozinha marroquina no qual eu tive o prazer de ir até lá e também estar com o Chef Hassan que eu aproveito para lhe mandar também os meus cumprimentos aprender algumas bases dessa cozinha e no fundo é nestas viagens pelo mundo que nós também vamos evoluindo a nossa experiência a nossa maneira de cozinhar e esta maneira também de cozinhar com as nossas ervas aromáticas a base da erva aromática na salada para além disso decidi utilizar também a erva aromática no nosso vinagrete e aqui hoje de uma forma simples eu ensinei-vos a utilizar ervas aromáticas para o nosso verão claro que não se esqueçam que nesta época de calor também podemos e devemos beber muita água e sempre que eu falo em água tenho aqui sempre a minha ao pé de mim água por vezes com umas gotinhas de limão ai que fica tão bom às vezes com aromatizada com um bocadinho de manjericão com ervas azedas fazer águas aromatizadas que dão frescura à nossa vida nunca se esqueçam que é mais uma boa maneira de utilizar as nossas ervas aromáticas em belas infusões a quente ou a frio e no fundo cruzar uma boa alimentação com a hidratação com a redução do sal e com a promoção da nossa saúde através de uma correta utilização das diferentes variedades de ervas aromáticas é um caminho andado para a nossa felicidade para a nossa saúde e para a saúde de toda a nossa família há que investir correto há que investir na promoção da nossa cozinha da nossa identidade da nossa cultura da utilização de boas ervas aromáticas e neste caso das ervas aromáticas da nossa vida das nossas aromáticas vivas que nos enchem alma e que nos enchem o coração em mesmo caso para brindar agradecer o apoio e o facto das aromáticas vivas continuarem a escolher como chefe embaixador desta grande marca claro que sim um muito obrigado a todos os nossos seguidores que aí estão desse lado façam escolhas inteligentes utilizem diferentes ervas aromáticas nos nossos pratos de verão sabem que nesta página também na minha há directos todos os dias às 19h mas vocês podem ir também à página das aromáticas vivas no qual também vão lá existindo os meus reels vão existindo algumas promoções também por parte de todos os colegas cozinha e no fundo são sempre bons momentos para cozinhar para aprender e para fazer a magia acontecer se precisarem de alguma erva já sabem comprem loja online das nossas aromáticas vivas ainda podem utilizar podem comprar diretamente mas também podem utilizar o meu código desconto bernardino 15 e ter um desconto ainda umas boas ervas aromáticas que chegam de norte a sul do nosso país Sofia Carmo Bruno Fialho Luisa Branco Nocas beijinho Arturo Arturo onde é que está o nosso Arturo? está por aí à Vitória à Leopoldina à Odegarda ao João à Manuel aos Esteves à Helena à Mónica e também para si uma grande boa noite boas cozinhadas e já sabem que eu sou o Chef Fabio Bernardino estes são os sabores que nos unem e hoje temos aqui assim a nossa salada aromática de figo uma salada bem aromática e bem viva para si e para toda a gente um grande beijinho boa noite bons cozinhados e se alguém se inspirar nesta ou nesta salada já sabe identifiquem-me a mim identifiquem-me a toda a gente identifiquem Chef underscore Fabio Bernardino fazendo uma story identifiquem também as nossas aromáticas vivas para nós sabermos em que ponto é que andam as vossas vidas as vossas aromáticas e os vossos cozinhados ok? isto não é coscovilhar é saber fazer das boas e é saber andar nisto beijinhos a todos boa noite e até amanhã adeus